Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucios Oliva. Obrigada pela presença, Glaucios. Obrigado, Juliana. Vamos conversar daqui a pouco sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e a produção científica brasileira. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Pesquisa, desenvolvimento e inovação são essenciais para fazer o Brasil crescer e investir em educação tem retorno garantido. Por isso, o país aposta na formação de novos talentos. Glaucios e o programa Ciências Sem Fronteiras tem sido uma forma de investir nesses novos talentos. Como é que funciona o programa? Veja, o programa Ciências Sem Fronteiras é um programa focado no desenvolvimento nacional e ele visa justamente valorizar aquele que é o nosso principal ativo, que são os nossos cérebros. O programa visa então oferecer a 100 mil, pelo menos 100 mil jovens e pesquisadores brasileiros a oportunidade de trabalhar, estudar, estagiar no exterior, nas melhores instituições acadêmicas do mundo. Focados principalmente em um ambiente educacional e profissional, aonde empreendedorismo, inovação, competitividade já são o padrão. O que diferencia um pouco desse mesmo ambiente acadêmico aqui no Brasil. Então é uma forma de mudar um pouco a dinâmica do ensino superior aqui no Brasil? É, veja, a gente ainda tem uma tradição na formação acadêmica aqui no Brasil muito focada na transmissão da informação. É muito comum você ter curso de graduação no Brasil com 30, 40 horas de aula por semana, em que o aluno fica sentado assistindo a aula, tomando notas e depois se preparando em casa para um exame ou para uma prova. O ensino hoje no mundo tem uma abordagem diferente. O aluno é o empreendedor do seu aprendizado. Ele tem que participar proativamente do aprender. E isso se faz com menos horas-aula e com muito mais tempo dedicado a um laboratório, a projetos de pesquisa, a estudos guiados. Hoje a informação está muito disponível com acesso à internet, com aulas todas elas gravadas e à disposição. Então, o aluno pode assistir a aula a hora que quiser. Mas o importante é ele poder participar do conhecimento, ele ir botar a mão na massa, fazer projetos. E esse é o aprendizado, especialmente quando esse aprendizado se faz muito próximo ao ambiente de inovação e da produção. É muito comum você ver nos corredores das universidades dos países mais centrais, né? Estados Unidos, Europa, etc. Os alunos discutindo a cada instante como vão fazer para criar uma nova empresa, para fazer uma nova inovação, para criar um aplicativo para o seu celular e para vender aquilo e para entrar no mercado. E é esse ambiente que a gente queria expor os nossos melhores talentos, então. E quais são então os países, né, que estão disponíveis para os alunos poderem? Veja, é um programa que ele é focado nas engenharias e demais áreas tecnológicas, porque justamente essa é uma demanda, uma necessidade no país. Então, são mais para as áreas exatas. Isso, exatas e ciências da saúde em geral. A ideia do programa é o seguinte, nós estamos num momento do desenvolvimento nacional em que a nossa indústria, o nosso sistema de serviços requer que a gente possa realmente incluir inovação na pauta do dia a dia das empresas. E para isso nós precisávamos focar. Nós estávamos, por exemplo, até três anos atrás com menos de 5% das matrículas em ensino superior nas engenharias. E o país precisa muito mais de engenheiros. Cerca de 40% dos alunos que se formam na China são engenheiros. No Brasil isso era menos do que 5%. Então, nós precisamos estimular essas áreas e essas são as áreas focadas no programa. E os países são os países dos quais nós temos as melhores universidades no mundo. Então, nós estamos selecionando as melhores universidades nos Estados Unidos, na Europa, incluindo aí Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Espanha, Japão, Coreia, Austrália, Canadá. Esses são os países para os quais os alunos estão indo. E quantos estudantes já foram? Muito bem. A meta do programa foi ousada. Para ter impacto, de fato, na nossa economia, no nosso sistema educacional, a presidenta vislumbrou o número de 100 mil bolsas oferecidas durante o período presidencial dela. Nós, esse programa foi lançado, como você mencionou no início, em 2011, no final de 2011, em dezembro de 2011, nós lançamos os primeiros editais e nós já temos 53.500 bolsas concedidas, dos quais perto de 40 mil estudantes já estão no exterior ou já estiveram no exterior e já retornaram. A diferença entre bolsa implementada e concedida é que, por exemplo, recentemente tivemos vários editais, agora no mês de julho, alunos foram selecionados para irem em janeiro. Essas bolsas já foram concedidas, os alunos já receberam a comunicação de que as bolsas lhes foram concedidas, mas eles somente sairão em janeiro, fevereiro, quando iniciarão as suas atividades no exterior. Então, as bolsas já foram concedidas, mas não implementadas. Então, o número de implementadas sempre vai um pouquinho atrás, mas o importante são as bolsas concedidas. E como é que tem sido o retorno desses estudantes? Que tipo de relatos eles fazem da experiência que eles viveram nesses países? Olha, tem sido fantástico. A gente tem observado e tem tido relatos e quase que todos eles dizendo a mesma frase. O programa mudou a minha vida. Quer dizer, são estudantes que, pelo formato como a gente está selecionando, baseado estritamente num critério de mérito nacional. Então, o critério fundamental é a nota no Enem quando o aluno ingressou no seu curso na universidade. E há um nível mínimo de 600 pontos no Enem. Isso significa que nós estamos já selecionando de entrada, entre os elegíveis, perto de 15%, só os 15% dos melhores alunos do cenário universitário que poderiam estar envolvidos no programa. Mas nós estamos selecionando alunos do país inteiro. Primeiro, como o Enem é um exame nacional, você tem alunos com 600 pontos no Enem espalhados pelo território nacional. E esses alunos estão sendo selecionados. Então, alunos que nunca teriam a oportunidade de ir para o exterior, agora têm voltado e fazendo relatos impressionantes. Tem alunos que já voltaram, já abriram empresas aqui no Brasil. Tem alunos que retornaram e que estão contribuindo para a reestruturação de seus cursos de graduação no Brasil. E a quase totalidade deles relatam como isso tem mudado a visão de futuro deles em relação à sua vida profissional. E os alunos, necessariamente, eles têm que ser de escolas públicas? Como é que eles fazem para participar? Não, é universal. Qualquer aluno pode se inscrever. Os critérios são os seguintes. Ele precisa ter 600 pontos no Enem quando entrou no curso universitário. Pode ser em universidade pública, privada, confeccional, qualquer uma delas. Ele precisa ter concluído já 20% do seu curso de graduação, ou no máximo 90%, de tal forma que ele vai fazer uma parte do curso no exterior, mas vai retornar para concluí-lo aqui. Tem que ter a proficiência no idioma, no país de destino. Quando ele chega perto do nível mínimo exigido pelas universidades no exterior, ele pode pedir, e a gente concede, até seis meses de curso de idioma já no país de destino. Isso tudo para a bolsa de graduação, mas é importante relembrar que o Ciência Sem Fronteiras é também um programa para alunos de pós-graduação, pós-doutores e pesquisadores. Nós temos também as bolsas de doutorado de sanduíche, de pós-doutorado, de doutorado pleno no exterior, de estágio sênior no exterior, inclusive modalidades para atrair jovens talentos e pesquisadores altamente qualificados do exterior para o Brasil. Ah, isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, o inverso também acontece, né? Estudantes de outros países também vêm para o Brasil com esse mesmo objetivo. Não estudantes. Nesse caso, nós estamos falando de jovens pesquisadores, ou seja, já com doutorado e que vêm para trabalhar durante três anos, pelo menos inicialmente no Brasil, em áreas em que eles já têm uma especialização muito grande. E também bolsas para pesquisadores altamente qualificados. Nós já temos prêmios Nobel vindo para o Brasil para ficar durante três anos, pelo menos dois meses por ano, nas instituições que os recebem aqui. Já temos mais de mil bolsas concedidas nesse cenário dos jovens talentos e dos visitantes especiais. Glaucio, então, como manter, né, esses estudantes aqui no Brasil, esses talentos, depois que eles retornam desses países? Então, essa é uma outra mensagem interessante. A gente tem feito, a gente tem um formulário de perguntas que se faz ao final, quando o estudante retorna ao Brasil. E a grande maioria deles dizem, nós queremos voltar porque sentimos que no Brasil é a terra da oportunidade. É onde a gente tem a chance de expressar esse conhecimento que nós estamos obtendo agora nessa experiência no exterior. Então, é evidente que as empresas e o ambiente acadêmico no Brasil vão estar se envolvendo. Isso foi uma parte importante. A presidenta, quando nos desafiou, digo nós, porque agências envolvidas no programa são o CNPq, a agência que eu presido, e a CAPES, do Ministério da Educação, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, ela fez o seguinte, olha, eu vou, eu quero 100 mil bolsas, mas 75 mil serão financiadas pelo governo, vocês têm que ir atrás de conseguir 25 mil bolsas da iniciativa privada. Nós conseguimos 26 mil bolsas da iniciativa privada logo no início do programa e esse número tem crescido. E por isso que as empresas, é tão importante ter o envolvimento das empresas desde o início aqui do programa, porque esses estudantes precisam voltar. Então, criamos recentemente, já coisa de seis meses atrás, o portal Estágios e Empregos Sem Fronteiras. É um portal, no próprio portal, inserido no portal do programa Ciência Sem Fronteiras, onde as empresas oferecem estágios e empregos no Brasil e no exterior para os alunos do Ciência Sem Fronteiras. Bom, mas no início houve uma certa, um certo, como é que eu posso dizer, uma resistência das universidades em relação ao programa? Então, houve um pouquinho, né? Porque nós estamos, de alguma forma, mobilizando as universidades para um programa forte de internacionalização. As universidades brasileiras têm sofrido muito de um certo provincianismo. Quer dizer, se nós formos olhar o nosso cenário nos últimos 20 anos, nós tínhamos um enfoque na consolidação dos nossos grupos de pesquisa. Então, eram poucas as bolsas para doutorado pleno no exterior, a gente privilegiava o aluno que vinha fazer a pós-graduação no Brasil, não tínhamos bolsa praticamente para estudantes de graduação para ir ao exterior, porque estávamos focando os recursos na consolidação dos nossos grupos de laboratórios de pesquisa e programas de pós-graduação. Com isso, as universidades brasileiras se afastaram um pouco do exterior. E isso se reflete, por exemplo, nos programas de ensino. Isso que eu falei agora há pouco. Quer dizer, nós temos uma estrutura de ensino que ainda é mais parecida com a estrutura de ensino da primeira metade do século XX. E no século XXI, com a revolução da informática, do acesso à informação, o ensino está diferente no mundo. E era fundamental que a gente tivesse esse novo movimento de abertura para o exterior. Glaucio, então como é que está a situação do Brasil, né, em relação, no que diz respeito à produção científica brasileira? Olha, é importante a gente contextualizar que a ciência brasileira é extremamente jovem. O CNPq foi criado em 1951. Quando o CNPq foi criado, se contava no máximo em duas mãos o número de grupos de pesquisa no país. Nós tínhamos menos do que cinco instituições que se intitulavam universidades. A contribuição da ciência brasileira para a ciência mundial era praticamente inexistente. Os grupos que faziam pesquisa eram heróicos. E de lá para cá, em 60 anos, esse cenário mudou completamente. Hoje nós temos perto de 2,6%, pouco mais que 2,6% de todo conhecimento novo no mundo é produzido no Brasil. São mais de 35 mil trabalhos científicos em revistas indexadas com revisão por pares internacionais, fora um grande número de outras publicações em revistas no próprio país. Nós formamos hoje 43 mil mestres, 13 mil doutores todos os anos. Temos 7 milhões de estudantes em ensino superior, temos mais de 200 mil estudantes na pós-graduação em estrito senso. Então a ciência brasileira mudou, mudou de cara. E é interessante observar, Juliana, como a ciência brasileira impactou a nossa economia. Eu te dou um exemplo que tem tudo a ver com a Embrapa. Em 1951, nós tínhamos 85% da população brasileira vivendo no campo. Só 15% dos brasileiros viviam nas cidades. E mesmo tendo então 85% da nossa força de trabalho no campo, nós ainda éramos importadores de alimentos. Nós estávamos inscritos no programa de doação de leite em pó para países carentes do USAID. Vez por outra aportava um navio no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro com carregamentos de leite para serem distribuídos para populações carentes. 60 anos depois, nós temos o inverso. Nós só temos 15% da população brasileira no campo. 85% dos brasileiros estão nas cidades. E esses mesmos 15% hoje alimentam não só os brasileiros, mas o mundo inteiro. O que é que foi a diferença? Foi a ciência e tecnologia que nós fomos capazes de gerar e depois nos apropriarmos. E nesse aspecto, a Embrapa teve um papel central, de tal forma que tecnologia que responde hoje por essa excepcional produção agrícola que o país tem. O mesmo acontece no setor de petróleo, no qual a Petrobras só consegue se desenvolver quando cria o seu centro de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma grande universidade brasileira. Isso acontece com a Embraer, que vira hoje a terceira maior produtora mundial de aviões, porque se beneficia de ter uma grande instituição acadêmica, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, uma escola de formação de engenheiros aeronáuticos de excelência em São José dos Campos. Então, a gente observa que o desenvolvimento da economia brasileira está, de alguma forma, intrinsecamente ligado à nossa capacidade de produzir conhecimento e inovação. Mas em relação ainda aos países que estão lá na ponta, como Estados Unidos e China, o Brasil ainda tem muito o que avançar? Olha, nós temos hoje um desafio grande, que é não apenas avançar mais em quantidade, mas nós temos que melhorar a qualidade da ciência que fazemos, o impacto da ciência que fazemos e, principalmente, o quanto essa ciência se reflete na economia, como aconteceu no caso da agricultura. Eu já citei o caso da agricultura, vou até reforçar isso. Nós, hoje, na área de ciências agrícolas, ciências agrárias, agronomia, nós somos o maior produtor de conhecimento do mundo. Cerca de 9% a 10% de todos os trabalhos científicos publicados no mundo em agricultura, especialmente em agricultura tropical, saem do Brasil. E, justamente, essa é a área que nós temos excelência na nossa economia. É, inclusive, também, no início da Embrapa, vamos dizer assim, que vários pesquisadores foram enviados para os Estados Unidos para obter conhecimento. Isso contribuiu muito. E essa, inclusive, é a raiz da própria estratégia do Ciência Sem Fronteiras, que nós comentamos no primeiro bloco. A minha geração toda de cientistas, fomos formados lá na década de 70, 80, quase todos nós formados no exterior, fizemos o nosso doutorado no exterior. E a Embrapa foi um exemplo emblemático disso. Quer dizer, ao se criar a Embrapa, o primeiro movimento foi contratar pesquisadores e mandá-los para o exterior para se especializarem. E é no retorno, com apropriação de conhecimento, de incorporação de conhecimento na nossa via produtiva, que se faz o desenvolvimento de um país. E essa é a nossa visão de futuro. Essa é a visão de século XXI de um país moderno. E, veja, Juliana, nós não vamos alcançar o grau, não só desenvolvimento econômico, mas principalmente social, com emprego e renda, para todos os brasileiros, de uma forma justa, equilibrada e distribuída, se nós não conseguirmos desenvolver a nossa indústria. O agronegócio, ele é fundamental, tem contribuído de forma extraordinária, mas nós não podemos nos contentar com um país exportador de commodities. Nós temos que agregar valor à nossa produção, com o desenvolvimento da nossa indústria de transformação. E como é que isso é possível? A ciência brasileira está plenamente capacitada, tem desafios, como eu disse, de melhorar a qualidade, etc. Mas nós temos hoje um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia espalhado por todo o país, temos instituições de excelência, competências, precisamos agora ter foco nos grandes problemas nacionais, precisamos aprofundar a nossa conexão com o setor produtivo, criando, inclusive, instrumentos no marco regulatório que facilitem essa relação e a eficácia e eficiência da ciência brasileira, que ainda enfrenta muitos obstáculos, muitas vezes, legais. Então, se investe mais hoje em ciência, no setor público, mais do que no setor privado, ao contrário do que acontece nos outros países? Isso, isso também vai ser o nosso grande desafio para o futuro. Eu vou te dar alguns exemplos. A Coreia, que é um dos países hoje, que na década de 80 era muito parecido conosco, do ponto de vista da sua estruturação, da sua economia e do estágio de desenvolvimento, investe hoje 3,5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Porém, 2,5% desses 3,5%, portanto, mais do que 2 terços, são provenientes do setor privado. E só um quarto disso é proveniente do setor público. No Brasil, nós investimos hoje 1,1% do nosso produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento e pouco mais da metade disso é governo, pouco menos da metade disso é o setor privado. Então, nós precisamos crescer muito o investimento privado, mas isso se fará no momento em que as empresas tiverem plena convicção de que há uma determinação por parte das instituições acadêmicas de cooperar. E isso hoje existe. Te dou exemplos. Eu lanço agora, em média, 30 editais por ano, 30, 40 editais por ano, em temas que são diretamente focados em problemas nacionais. A gente tem transformado o CNPq de uma agência só do Ministério de Ciência e Tecnologia e hoje é uma agência de fomento de toda a esplanada. Então, nós fazemos parceria com outros ministérios para lançar editais em temas que são de interesse daquele ministério. Então, com o Ministério da Pesca, Desenvolvimento Agrário, MAPA, o Ministério da Pecuária e Agricultura, parcerias com a Embrapa, propriamente dita também, e o Ministério da Saúde, inúmeras parcerias. Então, eu lanço editais sobre temas importantes. Por exemplo, um edital que lançamos recentemente com o Ministério da Saúde sobre prematuridade, como sendo uma causa, as principais causas de morte infantil no Brasil. Nós supunhamos que teríamos uns 20, 30 projetos a serem financiados. Tivemos mais de 400 propostas apresentadas. A mesma coisa aconteceu com o Ministério da Pesca. Chegaram até nós dizendo, olha, vamos investir 10 milhões em projetos de pesquisa voltados para o aproveitamento, doenças associadas à aquicultura. Tivemos mais de 400 projetos submetidos e apoiamos 30, 40. Hoje, a comunidade científica brasileira está pronta para responder aos grandes problemas nacionais. Precisamos multiplicar esses exemplos de demanda que o setor privado deve nos apresentar para que a gente consiga, de fato, dar esse salto de qualidade. Então, é possível dizer que hoje está havendo mais diálogo entre a área acadêmica e o setor produtivo, que antes isso não era muito, não havia muito esse diálogo entre essas duas áreas. Isso hoje está mais forte? Isso, isso. E o bacana é perceber que ambos os setores estão hoje fortemente motivados em interagir um com o outro. Eu me lembro muito de quando eu era criança, talvez muito mais jovem do que você, Juliana, quando a gente tinha os bailinhos no fundo da garagem e que ficavam os meninos para um lado e as meninas para o outro e todo mundo temendo se encontrar para dançar um pouquinho ali no meio da garagem. E o que a gente está observando é que esse temor agora desses dois segmentos acabou e cada vez mais a gente está tendo um ambiente favorável para a inovação. Isso se faz com aporte de recursos e isso é crescente, Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, da FINEP, tem aportado muito mais recursos para o sistema de inovação, portanto, pesquisa associada a empresas. O BNDES tem aportado inúmeros recursos para a inovação, então, empresas inovadoras encontram recursos com crédito favorável para que possam fazer os investimentos necessários para fazer inovação. O marco regulatório com a lei da inovação, com a lei do bem, tem ajudado muito, há muita coisa que precisa ser melhorada nos sistemas regulatórios, especialmente nas agências regulatórias, para que esse foco no desenvolvimento seja cada vez maior. Mas estamos realmente no momento de aproveitar tudo aquilo que foi semeado nesse país para começar a colher agora na forma de transformações na nossa economia. Ok, Glauces, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado aos telespectadores desse excelente programa. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, divulgação da ciência para a grande população. Muito obrigada. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui. E o Conexão Ciência fica por aqui.